Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro de comentários à lição da Escola Sabatina. Hoje, que já vamos partir para a lição 9, estamos quase a chegar à reta final deste trimestre. Mais uma vez, temos o professor Paulo Cordeiro, bem-vindo, que nos vai ajudar aos comentários da lição desta semana. Mas antes, vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, que habitas o céu, nós te queremos agradecer por todas as bênçãos que nos tens concedido e pela oportunidade de, a cada semana e para quem ouve a cada dia, estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Te suplicamos que possas abençoar as nossas palavras e aqueles que vão ouvir, para que sirva para nós todos conhecermos melhor a pessoa de Jesus e sermos melhores membros da Igreja e membros do teu povo. Amém. Que tu nos abençoes nesta hora a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, já falámos de tantos e tantos assuntos e há aqui um denominador comum que nós notamos é que em todos os casos, em todos os assuntos, a pessoa de Jesus está lá sempre por trás de tudo. Nem poderia ser de outra maneira. Não poderia ser de outra maneira. E então a lição desta semana... Senão não éramos cristãos. Não éramos cristãos, não éramos adventistas, não éramos protestantes, não éramos nada. E quando a lição desta semana tem como título a prova mais convincente, ela mais uma vez vai explicar porquê que a pessoa de Jesus é o elemento, o fundamento e o alicerce, como dissemos, de toda e qualquer união que possamos ter. Ou seja, não há como fugir a isto. Todo o assunto da Sagrada Escritura, todo o tema da Sagrada Escritura, até mesmo aqueles aparentemente mais complicados, que é os proféticos, que exige mais estudo, mais detalhado, todos eles têm sempre a pessoa de Jesus atrás, à frente, no meio, a toda a volta. Exatamente. Se assim não for, não era cristão. E, portanto, Jesus é aqui o ímã que atrai, ou o elemento aglutinador que atrai tudo. Portanto, sem Cristo, o cristianismo morre, simplesmente não existe. Jesus disse que quando fosse erguido na cruz atrairia há muitos. Exatamente. E a morte da cruz, que é exatamente logo o primeiro assunto da parte de domingo, a cruz, na verdade, é que permite haver esta esperança, ou certeza, como quisermos, de que pode haver uma unidade de um corpo e de um povo. Porque até ali nós aguardávamos o Messias, mas havia a possibilidade, e repito, a possibilidade, que o Messias pudesse falhar na sua missão. E se ele falhasse na sua missão, até faço uma pausa, porque, quer dizer, estamos aqui a falar de unidade, mas nem falaríamos de unidade, nem falaríamos de absolutamente nada. Seria um caos impensável, que nós nem conseguimos imaginar como é que isto seria possível. Mas a morte de Jesus reúne os filhos de Deus num único corpo. A morte de Jesus, que foi um acontecimento que ainda falávamos na semana passada, foi um acontecimento que foi um grande desapontamento, foi um acontecimento que foi exatamente o contrário daquilo que correspondeu às expectativas daqueles que andaram com Jesus, mas a sua morte associada à sua ressurreição, não podemos esquecer isso, como é evidente, para a verdadeira unidade daquela igreja que se estabeleceu a partir dali. Olha, Filipe, aqui o verso áureo não poderia ser mais claro. Ao dizer aqui, portanto, o texto de João 1, 51 e 52, dizer que, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também, aqui é que está a mensagem crucial de toda esta lição, mas também para reunir num corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Portanto, a morte de Cristo é que foi o elemento aglutinador que vai, portanto, reunir num só corpo. E, portanto, como diz logo aqui a introdução da lição, a unidade torna-se visível através de uma mensagem comum, que é centrada em Jesus como o nosso Salvador, mas também nas verdades das Escrituras que devem ser enfatizadas no tempo do fim. E eu acredito que, no tempo do fim, o povo de Deus vai-se todo unir completamente. Em torno da pessoa de Jesus Cristo, não é? Mas também em torno de tudo aquilo que Jesus ensina através das Escrituras, não é? E certamente que de uma forma específica para aquela mensagem, distinta para aquele tempo em que nós vivemos. Porque a verdade presente é um conceito que está sujeito ao seu tempo próprio, como é evidente, não é? No tempo em que Jesus veio a primeira vez, a verdade presente é que aguardavam o Messias. E esse já era há 40 séculos, como é evidente. E neste tempo era diferente. O pastor disse, claro, que é à volta da pessoa de Jesus, conforme já dissemos também, que se promove essa mesma unidade. A cruz, que é logo a primeira parte da lição, a cruz, à partida, e na aparência, e numa primeira análise, a cruz é uma derrota, a cruz é um falhanço. Até os discípulos sofreram ali, como dissemos a semana passada, um grande desapontamento, não é? Só que é engraçado e curioso verificar que logo a seguir à cruz temos a ressurreição. E a ressurreição com a cruz, como é evidente, e o que ela representava, Jesus pôde explicar aos discípulos o que é que realmente tinha acontecido ali. E isso é que foi o elemento básico, que suscitou a igreja que veio depois a partir dali. Ou seja, aquilo que aparentemente era uma derrota, que aparentemente era um fracasso, foi o motivo para a unidade dos cristãos que organizaram aquela igreja e a pregação, a verdade presente para aquele tempo era a ressurreição, que o Senhor tinha ressuscitado. Ou seja, como havia uma mensagem, todos estavam unidos à volta da mensagem, todos estavam unidos à volta da pessoa da mensagem, a igreja era unida. Exatamente. Ou seja, para este tempo, nós temos que identificar qual é a mensagem para este tempo, específica, distinta, que tem que ser sobre a mesma pessoa, de certeza absoluta, e a igreja tem que se unir à volta dessa mensagem. Não à volta de conceitos, não à volta de humanos, quero dizer, não à volta de filosofias humanas, mas à volta desta mensagem que está aqui. E qual é a mensagem? É aquela que o pastor falou há pouco, que a morte de Cristo reuniria os filhos de Deus novamente. Agora, no tempo em que nós estamos, o que é que nós acrescentamos a isso? Nós acrescentamos a isso a iminência da segunda vinda de Jesus. Todas as profecias estão a ponto de se cumprir no tempo em que nós vivemos, e a nossa igreja tem esta mensagem, como dissemos na semana passada, distinta, específica, diferente de todas as outras, e é isso que deve basear e fundamentar toda a pregação que nós temos. Sem dúvida. Se calhar, às vezes, nós nos perdemos em coisas que, não sendo erradas em si, não são o essencial para aquilo que nós vivemos agora. É verdade. E muitas vezes eu vejo que se perde muito tempo, às vezes, em promenores, em detalhes. A semana passada nós enfatizámos realmente a unidade da fé numa mesma doutrina, que tem elementos que são absolutamente essenciais para a identidade doutrinária desta igreja, e, portanto, não podemos, de forma alguma, pensar em unidade pondo de parte ou escamoteando a mensagem. Portanto, a mensagem é absolutamente essencial. E aqui na mensagem temos que estar todos unidos. Muitas vezes se pensa na unidade, mas em termos de unidade em que estamos todos unidos uns aos outros, entendermos bem... Estar juntos apenas e só. Estamos juntos, mas é impossível nós estarmos juntos se não estivermos, portanto, em sintonia na mensagem. A Bíblia mostra estes três, faz uma pergunta para a mera... É uma mera pergunta retórica que diz, andaram dois juntos, se não houver entre eles e acordo, é evidente que a resposta a esta pergunta é mais do que óbvia. É evidente que não andaram juntos. Portanto, separar-se-ão. Portanto, haver uma mensagem comum é que nos liga. E é isso que faz a maravilha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É ter uma mensagem que nos une, independentemente da cultura de onde nós vimos, não é? Do extrato socioeconómico, da cultura, enfim, da raça, da cor, etc., sei lá o que mais. Pois bem, é a mensagem é que nos une. E na mensagem nós não podemos estar separados, de forma alguma. Separados estávamos nós antes da cruz de Cristo. Exatamente. Separados de Deus, logo em primeiro lugar. E separando de Deus, embora na aparência possa parecer, passa a redundância, nós não conseguimos estar unidos uns aos outros, estando separados de Deus. Exatamente. E esta união e esta reconciliação à volta do sacrifício que Jesus fez pelo seu povo, pela sua Igreja, é que permite, ao aderirmos a esse sacrifício, estarmos unidos em volta daquilo que Jesus fez. Exatamente. O pastor estava a falar, eu estava aqui a pensar. Todas as organizações, seja um governo, seja uma empresa, todas elas têm um presidente e os seus dirigentes. E o presidente e os dirigentes dizem, o objetivo da empresa é este, o objetivo da organização é este. E a estratégia para atingirmos o objetivo é este. O que é que acontece se cada membro dessa organização tiver um objetivo diferente e uma estratégia diferente? Não estarão unidos, seguramente. Podemos pensar em ter uma equipa desportiva, por exemplo, um desporto qualquer. Enfim, se acontecer isto, o que é que vai acontecer nessa organização? Não vão estar unidos, muito menos vão atingir o objetivo. E uma coisa que me agrada nesta Igreja, e que nós falámos brevemente a semana passada, é que a pedra de esquina, a pedra que permite sustentar o edifício todo, não é uma pessoa, não é um pastor, não é sequer uma Igreja física. É uma pessoa e aquilo que essa pessoa representa. E isso dá uma segurança de perceber que, mesmo quando as coisas se correm mal, elas podem ser corrigidas no sentido da unidade, no sentido da reconciliação. Mas há uma pergunta que eu queria fazer aqui, pastor. Quando nós falámos em Ministério da Reconciliação, que é um dos títulos que aqui está, em primeiro lugar, Cristo reconciliou consigo o mundo morrendo na Cruz do Calvário. Mas, automaticamente, isso não provoca que o seu povo seja unido. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa a mais. Desde logo nós aceitarmos esse Ministério da Reconciliação. E eu penso que é consensual, qualquer um de nós, e quem está a ouvir, que não tem nenhuma dificuldade, pelo menos em teoria, em aceitar a pessoa de Jesus como líder e como agente a essa reconciliação. Se calhar, a maior dificuldade está em nós na Igreja nos reconciliarmos uns com os outros. Isto, se calhar, colocando aqui um bocadinho o dedo na ferida, a grande maioria dos problemas que nós temos não são problemas teológicos. Não. São problemas de relacionamentos. Em que medida é que esta visão de Cristo como líder da Igreja, como promotor da unidade da Igreja, é que nos deve motivar a sermos reconciliados e unidos e estar de bem com o nosso irmão? Mais uma vez, Filipe, eu ponho aqui a minha ênfase não em nós mesmos, mas em Cristo. Porque se nós permitimos que Cristo opera individualmente em cada um de nós, então aí nós atingiremos essa unidade. O problema é que muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça. E, portanto, nós estamos a querer fabricar uma unidade com base nos nossos esforços, na nossa sabedoria, na nossa diligência, quando nós temos é que permitir que Deus opere o trabalho em mim. E cada vez que eu até me posso afastar dos outros, para estar mais em comunhão com o Senhor, pois bem, paradoxalmente, eu vou estar mais unido aos irmãos. Quanto mais eu me afasto deles, mas, atenção, afasto-me deles com o propósito de me unir ao Senhor, mais eu me aproximo deles. Porque dessa comunhão com o Senhor, vai resultar que a minha mente está mais apta a poder me relacionar com os meus irmãos. Mesmo que possa haver ainda diferenças de opinião. Por exemplo, aqui na lição desta semana, por exemplo, na lição de quarta-feira, fala aqui na unidade do meio da diversidade, e aqui o autor da lição fala de um caso que aconteceu na Igreja Primitiva, nomeadamente na Igreja de Roma, onde havia divergências entre os irmãos, mas Paulo vem imediatamente tentar pôr água na fervura para dizer não vos deixeis desunir por causa dessas coisas, porque eram questões secundárias. E quantas vezes nós não nos deixamos divergir por questões secundárias. Portanto, aquilo que é absolutamente essencial é aquilo que nós falávamos a semana passada. Aquelas doutrinas são absolutamente fundamentais. E, portanto, repito, a doutrina da salvação, a doutrina da segunda vinda de Cristo, a doutrina do santuário, a doutrina do sábado, a doutrina do estado do homem na morte, isso é ponto-se intocável. Ou seja, devemos nos concentrar naquilo que é o fundamental e o mais importante. Sem dúvida. E muitas vezes nós nos deixamos distrair por questões que são absolutamente secundárias. Por exemplo, aqui na lição de quarta-feira, o autor fala aqui na unidade no meio da diversidade e aponta o caso que aconteceu no tempo da Igreja Primitiva, nomeadamente na Igreja em Roma, onde os crentes estavam a ter lá divergências uns com os outros e Paulo vem tentar pôr água na fervura para dizer mas isso não é o essencial. E, portanto, muitas vezes nós nos deixamos também distrair por coisas que não são essenciais. Até mesmo no campo doutrinário existem doutrinas que não são assim tão essenciais como à primeira vista pode parecer. Por exemplo, a doutrina da trindade, que tem provocado alguma divisão no nosso seio hoje em dia, porque há aqueles que negam a trindade bíblica, etc. Não é, digamos, a verdade presente a levar nestes últimos dias, não é. A verdade presente e aquela que alimentará o alto clamor é, sobretudo, a verdade do sábado. Vamos também falar sobre a verdade do estado do homem na morte, mas a grande verdade bíblica que será, a verdade que fará a separação das águas no mundo inteiro e, particularmente, no mundo dito cristão ou professamente cristão, é a verdade do sábado. Portanto, devemos mais focar a nossa atenção nessas grandes verdades que nos unem, que caracterizam a nossa identidade e deixar um bocadinho para trás outras coisas menos importantes, embora sejam importantes também. Por exemplo, outra questão que divide muito os adventistas, a questão da alimentação, do vestuário. Bom, é verdade que isso é importante? Claro que sim. Quem soubeu para dizer que isso não é importante? Mas não está no primeiro lugar do pódio das prioridades? Não está, não está. E alguns dizem, mas a mensagem da saúde é o braço direito. E digo, é o braço direito, não é a cabeça. Claro. Muitas vezes nós queremos pôr o braço direito no lugar da cabeça. Na cabeça da mensagem está a justificação pela fé em Cristo Jesus, a salvação pela graça. Isso é que é a cabeça. A cabeça é Cristo e a salvação que Ele oferece pela sua morte na cruz do Calvário. E, portanto, não podemos pôr... E reparem, deixem-me usar esta imagem, porque, reparem, é a Ellen White que diz que a mensagem da saúde é o braço direito da nossa obra. Mas, se cortarmos o braço de alguém, essa pessoa sobrevive. Se cortarmos a cabeça, ninguém sobrevive. Portanto, mesmo que a mensagem da saúde não seja apresentada, ou não seja apresentada na íntegra, como eu acredito que deve ser apresentada também, mas num contexto próprio, portanto, mesmo que a mensagem da saúde... Estou a levar as coisas a um extremo. Não seja apresentada... Isso não é absolutamente essencial, porque o essencial é outras mensagens que vimos a semana passada, e, portanto, é nessas mensagens essenciais que nós devemos estar unidos. E as mensagens secundárias, elas vêm em consequência natural das primeiras. Vêm em consequência natural, e, mais uma vez, quero aqui enfatizar que ninguém me entenda mal, que eu não estou a dizer que a mensagem de saúde não é importante. Claro que é, eu a vivo, pela graça de Deus. Enfim, procuro viver da melhor forma. Mas não é a essência. E, por exemplo, aqui, nesta confusão que se armou lá na Igreja de Roma, tinha a ver, por exemplo, com refeições, com comida. E quão fácil é nós, às vezes, podermos desunir-nos, porque temos opiniões diferentes quanto à alimentação, quanto ao vestuário. Claro, volto a dizer, há princípios fundamentais que devem nortear a nossa conduta nessa área. Mas, muitas vezes, a discussão nem está aí. Está em pormenores que são absolutamente secundários e, muitas vezes, se cria ali confusões, altercações, conflitos. Estamos a falar daquilo que não viola princípio bíblico. Exatamente. E que é no campo dos hábitos e dos costumes. Reparem, por exemplo, voltando a falar do que dividia a Igreja em Roma. Não estava em causa se podiam comer alimentos imundos ou não. E estava completamente estabelecido. Ninguém ali... Descartado, claro. Descartado, portanto. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não foi essa a discussão, como alguns tentam fazer crer que era o caso. Mas não era. Portanto, o que estava ali em causa, e, aliás, a que o trimensário diz muito claramente, é muito provável que estas questões tivessem a ver com a impureza cerimonial judaica. Segundo Paulo, tratava-se de contendas sobre dúvidas, indicando que não eram questões de salvação, mas questões de opinião, que deviam ser deixadas a cargo da consciência individual. Essas disputas eram, em primeiro lugar, sobre os alimentos que comiam. O problema que Paulo trata aqui não era comer animais proibidos em Levítico XI. Não há nenhuma evidência de que os cristãos da Igreja Primitiva começassem a comer porco ou outros animais imundos durante o tempo de Paulo. E sabemos que Pedro não comia nenhuma dessa comida. Assim, os fracos comerem apenas vegetais e estarem também envolvidos as bebidas indicam que as desavenças se focavam na impureza cerimonial. Portanto, não estava aqui em causa princípios. Estava em causa opiniões. E muitas vezes nós, vejo-lhes, às vezes, criarem-se tensões, divisões entre nós, não em questões de princípios, mas em questões de opinião. Um acha que pode comer de tudo, outro acha que pode comer só isto. Devemos, reparem, devemos tentar evitar controvérsias em assuntos que são secundários. Por isso é que temos de ter muito claro na nossa mente o que é que é absolutamente essencial, o que é que é secundário. Essa era a minha próxima questão. É que temos de definir claramente aquilo que é a base, aquilo que é o fundamento, aquilo que é pedra de esquina de organização, doutrina e tudo mais, e aquilo que não é. O pastor falou há pouco, deu o exemplo da trindade, por exemplo. Enquanto o pastor estava a falar, é verdade que é uma perturbação que existe, mas temos reparado todos, penso eu, que em todas as discussões que há, tem provocado mais prejuízo do que esclarecimento, até. Porque se calhar não é o assunto que a gente deve debater agora e deve estar esclarecido já. Se não está esclarecido, cada um é livre de tomar o seu rumo e de fazer como entender. Agora, a nossa igreja tem uma posição sobre esse assunto e creio que a posição é a posição correta. Creio não, tenho a certeza. Agora, eu pessoalmente, pronto, já entrei em alguns debates com pessoas que negam a trindade bíblica, mas pessoalmente eu acho que é tempo perdido estarmos a lidar muito com esse assunto. Não é um assunto essencial para o nosso tempo. Não é, digamos assim, não faz parte daquele pacote de verdade presente. A verdade presente é, eu poderia, por ordem de... Bom, depende também do tempo em que estamos, mas à medida que vamos caminhando para o tempo do fim, bom, aí a grande, 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 grande verdade, que vai ser o, digamos, o topo, o topo, será no pináculo... O clímax do conflito. O clímax do conflito é o sábado, ponto final para aí. É o sábado. E aí poderemos, com mais assertividade, concentrar as nossas atenções. Exatamente. É muito mais fácil, certamente, trazer alguém para a igreja, porque o convencemos pela Bíblia da verdade do sábado, que está a discutir sobre a trindade. Exatamente. Que se calhar nem é um assunto, a não ser para adventistas, infelizmente. E, Filipe, eu tenho notado, ao longo do meu ministério, que as pessoas com quem eu estudo a Bíblia, aquelas que aceitam de coração, e quando começo a estudar a verdade do sábado com elas, uau, mas eu nunca tinha discutido, uau, mas isto é tão claro... Pronto, eu começo logo a ver ali indícios de que aquela pessoa está a aceitar a verdade do sábado de coração aberto. E é uma coisa que eu tenho observado, isto é fruto da minha experiência. Quando a pessoa aceita a verdade do sábado, em relação às outras verdades, parece que aquilo é de rajada. Ou seja, aceita tudo o resto. Quando a pessoa tem ali reservas e algum incómodo com a verdade do sábado, eu já começo a ficar de pé atrás porque sei, bom, isto aqui vai trazer problemas. E bem dito, bem feito. Normalmente, quase todas as pessoas que têm reservas em relação à verdade bíblica do sábado, acabam por depois também ter reservas em relação a outras verdades, e essas pessoas ou não entram na igreja, ou se entram, são pessoas periclitantes e mais cedo ou mais tarde acabam por sair. Agora, quem aceita de coração a verdade do sábado, uau, essa pessoa normalmente torna-se uma rocha dentro da igreja, uma pessoa bem firma. Pastor, a Bíblia diz que nós somos feitos espetáculo aos anjos, enfim, ao universo inteiro, que está a assistir ao que se passa aqui na Terra. E a lição desta semana fala de como nós somos espetáculo àqueles que nos rodeiam também. Isto é um assunto muito sensível. Claro que é. É um assunto muito sensível. Porque havia um famoso pregador de há um século ou dois atrás que dizia, em 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, as outras 99 vão ler o cristão que lê a Bíblia. E isto tem muito o que se lhe diga, pastor. Porque se nós formos a pensar quais foram as razões, os fatores primeiros que trouxeram alguém para a igreja quando começámos a dar o testemunho, muito provavelmente é o nosso comportamento. É aquilo que olha para a igreja e que vê como a igreja se comporta, como ela está unida. Porque, veja bem, pastor, eu posso ser... Uma ocasião fui, e falo por experiência própria, um breve testemunho, eu fui aliciado para uma determinada confissão religiosa. A palavra é mesmo esta. Aliciado. Uma confissão religiosa que tem muitas semelhanças com a nossa. Eu fui aliciado. E, a princípio, eu observava e eu achava uma igreja muito unida, isto para usar o termo que estamos aqui a tratar, uma igreja coerente, no fundo, e que tentava fazer o seu melhor e tudo mais. Quando eu finalmente coloquei em causa algumas coisas, aquilo parece que virou tudo ao contrário. A própria pessoa com quem eu falava, que tinha todo o interesse em instruir, supostamente, na sua melhor intenção e tudo mais, tornou-se o meu pior inimigo. A acusar-me de todos os defeitos e mais alguns. E eu, entretanto, transporto isso para mim próprio. Quando nós falamos com alguém, quando nós assumimos alguém, ou quando não dizemos nada na nossa rua, no nosso trabalho, em todo lado, qual é a pregação que nós estamos a fazer? O que é que os outros pensam da nossa religião ao olhar para nós? E é um assunto muito complicado, porque, ao mesmo tempo que temos a comissão, e a missão para ser agentes, que Deus podia ter mandado os anjos, mas não, escolheu os farrapos que nós somos aqui. Quando nós temos essa missão e essa comissão de ser testemunhas e trazer pessoas para a igreja, que perigo não é, pastor, em vez de sermos esses missionários, sermos as pedras de tropeço que impedem os outros de entrar na igreja? Sem dúvida. Esse é um risco muito grande. Aliás, aquele texto que Jesus falou, sobre aquilo que realmente é o testemunho coletivo mais forte que nós, como igreja, podemos dar, vem aqui registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, e aqui diz de uma forma muito clara. Portanto, João, capítulo 13, versículo 35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ora, este amor é um amor que se transmite através da unidade, porque, reparem, quando nós olhamos para uma família, se essa família é unida, transmite o quê? Transmite amor. Se essa família é desunida, o que é que transmite? Não transmite amor. Ora, da mesma forma, uma família espiritual, uma comunidade de fé, que esteja unida, transmite amor. E, portanto, Jesus disse claramente, Nisto conhecerão todos, Ele aqui incluiu a todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, para haver este amor uns pelos outros, tem que haver unidade. E, para haver unidade, temos que saber o que é que é essencial, o que é que realmente nos une. Não apenas em termos de doutrinas, mas, sobretudo, em termos de vivência, que cada um de nós, inevitavelmente, tem que ter com o Senhor. E eu aqui quero introduzir uma palavra, que ela é mencionada em 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 20, que diz, De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isso. Esta palavra, embaixadores, que eu quero introduzir aqui, pastor. O embaixador é um representante de alguém. Exatamente. Portanto, todos os países do mundo têm embaixadores espalhados pelo mundo inteiro, que não estão lá a representar-se a si próprios ou por si próprios. Exatamente. Eles representam um país, uma nação. Ou seja, aquela... São os porta-vozes da nação que representam no país onde estão. Exatamente. Ou seja, aquela pessoa é a imagem, é aquele país lá no outro onde está. E essa pessoa que está ali, vamos imaginar, há o embaixador de Portugal em Brasília, no Brasil, certo? E esse embaixador recebe as instruções do governo português de como há de representar Portugal naquele país estrangeiro onde está. Se esse embaixador atuar de uma maneira contrária às instruções que recebe do governo, imediatamente o governo vai removê-lo do embaixador, porque não está a representar bem. Se eu fosse governante e visse um embaixador meu a ir por uma outra linha, eu imediatamente o removeria. Agora veja bem. Isso não faz sentido de outra forma, não é? Agir de outra forma. Então, eu como embaixador de Cristo, eu tenho que olhar para mim próprio, e eu estou agora aqui a fazer uma introspeção, claro, eu tenho que olhar para mim próprio e tenho que perguntar se eu estou a representar bem o Senhor que supostamente devo representar aqui. No meu relacionamento, em primeiro lugar, eu para com Deus, em segundo lugar na minha casa, em segundo lugar na minha igreja, em terceiro lugar em todo o lado onde eu vou. Se Deus fosse tão rigoroso e tão implacável e não fosse misericordioso e cheio de graça como é... Então, já estávamos todos destruídos. Já estávamos todos destruídos, já estávamos todos fora da igreja, já estávamos todos... Completamente. Nem sei onde. Portanto, eu acho que Paulo não poderia enfatizar ainda mais quando ele continua dizendo Ou seja, aquela reconciliação que nós falámos há um bocado é colocar-nos de bem para com Deus para poder ser seus embaixadores. E a esse propósito, pastor, há aqui uma frase que eu gostaria que se calhar o pastor comentasse um pouco, que foi uma frase que eu parei para ler várias vezes, que nunca tinha lido neste texto. Já tinha lido outras muito semelhantes, aí é esta, mas ela está na parte terça-feira e é um texto, ela no item, que ela diz assim O que Cristo foi na sua vida nesta terra é o que cada cristão deve ser. Ele é o nosso exemplo, não só na sua imaculada pureza, e eu parei logo aqui a meio desta frase, não só na sua imaculada pureza, mas também na sua paciência, na sua amabilidade e na sua disposição cativante. Também quando eu li paciência, também parei, que eu naturalmente não sou uma pessoa com muita paciência. Até dou graças a Deus por não me colocar em determinadas circunstâncias. Acho que já fui pior do que sou agora. E não vou fazer agora aqui um ato de confissão público, mas acho que já fui pior do que sou agora. Mas quando lemos aqui... E é uma das características dos santos dos últimos dias. É verdade. É que está a paciência dos santos. É verdade. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É verdade. O que Cristo foi na sua vida na terra é o que cada cristão deve ser. Isto não é uma fasquia demasiado alta, pastor. Porque hoje há aquela teoria de que, enfim, podemos tentar ser assemelhantes ao modelo, mas nunca vamos igualar o modelo. Bom, Helena Maite diz isso. Diz isso. Diz isso. Nós não podemos... Aliás, tem essa frase já há muitos anos escrita aqui na minha Bíblia. Até eu gostaria de elaborar um pouco à volta disso. Onde ela diz, não podemos igualar-nos ao modelo, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Então, mas devemos ser exatamente iguais a Cristo ou devemos apenas ser parecidos com Cristo na nossa prática? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Se calhar mais para reflexão do que para outra coisa. Reparem, tudo aquilo que Deus pede de nós, ele nos dá a capacidade de nós podermos lá chegar com o seu poder e com a sua graça. Portanto, quando nós compreendemos que todas as exigências que Deus faz a nós, é ele que nos... Digamos, deixem-me dar esta imagem. Imaginem, por exemplo, alguém que era condenado em tribunal por uma pena qualquer e o tribunal dizia, bom, essa pessoa, o juiz no tribunal pronunciava o réu como culpado, dizendo, pronto, este réu é culpado, portanto, vai ter que pagar, vai ter que ser preso ou então pagar uma soma muito grande para um eventual resgate. Mas imagina que agora o juiz chegava junto dessa pessoa e lhe dava exatamente essa linha para o resgate. Automaticamente ela ficava livre. Pois bem, toda a exigência que Deus faz, ele dá-nos o poder para nós cumprirmos essa exigência. Portanto, ele não pede de nós nada que não seja possível nós atingirmos pela sua graça. E é este conceito que nós temos de ter na nossa mente. Portanto, aí, assim sendo, não há desfazagem nenhuma. Portanto, temos que... Reparem, quando ele é no ar, diz que não podemos igualar-nos ao modelo. O que é que isto quer dizer? Bom, nenhum de nós vai ser Cristo, um segundo Cristo. Isso seria até uma blasfémia. Ninguém vai ser um homem-Deus. Um homem-Deus, exatamente. Portanto, isso seria uma autêntica blasfémia acreditar-nos nisso. Agora, podemos imitar e assemelhar-nos a ele. E, portanto, assemelhar que significa que o nosso caráter vai-se moldando, vai-se assemelhando cada vez mais ao de Cristo. Mas, volto a dizer, a ênfase tem que ser posta no trabalho de Cristo em nós, não aquilo que nós fazemos por nós mesmos. Exatamente. Isso é impossível. E, se calhar, aqueles que olham para nós têm que ver o que Cristo faz e não aquilo que nós somos. Exatamente. Porque não somos, desde logo. Este é um assunto, eventualmente, problemático. Porquê? Porque também corremos o risco, depois, em sentido inverso, de descer e descer tanto a fasquia que não temos nenhum objetivo a alcançar, também. E podemos andar aqui quase com aquela doutrina, salvo uma vez, salvo para sempre, não importa aquilo que eu faça para a frente. Ô, pastor, há aquela... Agora, ó, Filipe, permite-me aqui também introduzir um outro dado. Já aqui falámos em lições anteriores que as pessoas, normalmente, de... Pronto, eu vou usar aqui uma imagem que já usei, aqui há umas semanas atrás, mas vou usar novamente, que, grosso modo, as pessoas dividem-se em dois grandes grupos. Aquelas pessoas mais intelectuais e as pessoas mais relacionais. As pessoas mais intelectuais, ou aquelas que gostam de explorar as ideias, os conceitos, as ideologias, as filosofias, essas pessoas gostam de estudar, gostam de analisar algo a fundo, ao passo que as outras pessoas mais relacionais, isso não lhes interessa muito, dão mais ênfase nos relacionamentos. Não podemos esquecer que a mensagem cristã é uma mensagem que pega nos dois aspectos, não dá mais primazia a um do que ao outro. Ou seja, a mensagem cristã dá grande ênfase nos relacionamentos, em primeiro lugar com Deus e depois uns com os outros, mas esses relacionamentos têm que ser o reflexo de um conhecimento que veio, digamos, renovar a nossa mente, que veio renovar os nossos hábitos, que vem alterar os nossos hábitos ou os padrões de comportamento. Portanto, se as minhas crenças, se as minhas ideologias não se refletem num relacionamento melhor com o meu semelhante, então alguma coisa está errada nas minhas crenças. Portanto, isso nunca podemos esquecer isto. Faz-me lembrar uma vez ter ouvido um pastor, ter dito que quando era estudante de teologia no seminário, ouvi uma discussão entre dois teólogos em que um defendia... O assunto da discussão era a perfeição cristã. Um defendia um ponto de vista, outro defendia outro ponto de vista, e aquilo que lhe chamou a atenção e que ele guardou na sua memória, e que passado anos ainda se recordava, não era o que eles tinham discutido. O que lhe ficou na memória é a ideia com a que ele ficou que nenhum dos dois era perfeito. Ou seja, estavam os dois a falar sobre perfeição cristã, mas nenhum dos dois era perfeito. E porquê é que ele ficou com essa noção? Porque ele viu, pela forma como eles discutiram, que não manifestaram as virtudes que cada cristão deve manifestar na sua vida pela graça do Senhor. Portanto, independentemente... Ou independentemente, não. A independência das crenças, assim é que é, a independência das crenças, o nosso comportamento, a nossa atitude, deve refletir as nossas crenças. Portanto, se eu acredito em algo, então eu devo, naturalmente, e pela graça de Deus, exprimir no meu comportamento algo que vá de encontro a essa crença. Cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida, é eminentemente prático. Imaginem, por exemplo, eu ser um grande defensor da perfeição cristã, que sou, mas depois eu trato mal a alguém, então eu estou a mostrar o contrário daquilo que estou a... Então, se eu sou perfeito, como é que eu posso sequer conceber a ideia de poder tratar? Agora, será que isso já aconteceu comigo? Bom, vê-se sem conta. Eu não quero que aconteça, mas às vezes, sem dar por isso, lá vou eu. O apóstolo também dizia, o que quero fazer não faço e o que não quero faço. Exatamente. Agora, o facto de termos quedas não nos deve também pensar, ouve, eu caí, portanto, lá se vai o ideal por água abaixo. Não, não, não. Nós devemos conservar sempre o ideal diante de nós. O ideal é que, pela graça de Deus, nós devemos tender para a perfeição cristã. E as nossas quedas, muitas vezes, até são lembretas que nos ajudam a compreender que, olha, ainda tens que permitir mais que o Espírito de Deus trabalhe no teu coração. tens que deixar mais ser burilado pelo Espírito do Senhor. Agora, quando eu, tu e os outros nossos irmãos e irmãs forem burilados também, se deixarem burilar, aí não tenho a menor dúvida, já que o afirmei e volto a dizer, enfaticamente, a unidade será uma realidade do nosso homem. Pastor, há uma parte da lição em que sugere uma comparação entre o estado de Espírito, deixe-me dizer assim, dos discípulos no dia da Santa Ceia, portanto na noite, que antecipou a morte de Jesus, e depois no dia de Pentecostes. É claro que houve ali um período de tempo, como é evidente, entre as duas coisas, mas há um estado de Espírito muito diferente lá nessa noite de quinta-feira, onde aconteceu a primeira Santa Ceia, digamos assim. Que já foi, deixa-me só fazer... Já foi na sexta. Já foi na sexta, portanto. Nós hoje chamámos quinta-feira à noite, mas já foi na tarde de sexta, que era a parte escura. Sem te aperceberes, deixaste levar pela contagem atual. Pela contagem atual, exatamente. Mas quando Jesus teve a Santa Ceia com o Chico, foi no dia em que ele morreu. No dia em que ele morreu, porque já era noite, daquilo que nós chamámos quinta-noite, daquilo que a Bíblia chama a tarde de sexta. Exatamente. Muito bem. Portanto, o estado de Espírito que os discípulos estavam ali naquela ocasião era muito diferente do estado de Espírito depois do Pentecoste e principalmente a seguir ao Pentecoste. Sim, era. Principalmente a seguir ao Pentecoste. Sim, era. Qual era a diferença? Quais eram as diferenças principais entre os três anos e meio que andaram com Jesus, porque aquela noite culminou os três anos e meio que eles tiveram com Jesus? Portanto, qual era a diferença entre os três anos e meio com Jesus e depois essa noite que se seguiu e o dia de Pentecostes e a história da Igreja Primitiva que se seguiu? Eles nem pareciam ser as mesmas pessoas. Aquilo, quem os conhecia antes e quem os conhecia agora, no mínimo, diria, alguma coisa aconteceu aqui. E aconteceu mesmo. E aconteceu mesmo. Ora, não será esse um exemplo para aquilo que tem que acontecer na Igreja hoje também? Mas não tens a menor dúvida. Não serão os três anos e meio com Cristo em que cada um queria ser maior do que o outro, a que até vem a mãe, nem parecem adultos, tem que vir a mãezinha a pedir para eles serem os dois, um à direita e outro à esquerda. Quer dizer, andavam em disputas, havia lá um ladrão lá no meio, mal intencionado. E depois, os outros três anos e meio, cada um lavava os pés aos outros, colocava os outros acima, entregava tudo o que tinha à obra. Sobre um ponto de vista de quem está de fora a observar a Igreja, alguma coisa estrondosa aconteceu aqui para que isso alterasse. Pergunto-me mais uma vez, não será esse o exemplo de que nós precisamos hoje também? Ah, mas não há a menor dúvida sobre isso. Isso é claríssimo como água. E qual foi a grande mudança que se operou nos discípulos? Em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus disse aqui, nos versículos 31 e 32, o seguinte, Simão, Simão, aqui Jesus estava a falar para Simão diretamente, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, ruguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é que esta frase, quando te converteres, ou esta expressão, quando te converteres, subentende? Quer dizer que andava com Jesus, mas ainda não estava convertido. Ainda não estava convertido. Pertencia à Igreja, mas não estava convertido. Não estava convertido. Dar-se-á o caso de que hoje haja pessoas dentro da nossa Igreja, são membros da Igreja, foram batizados, mas não estejam convertidos. Dar-se-á esse caso. Nem vou invocar a mensagem à Igreja de Laodiceia, porque senão responde imediatamente. É evidente que há. E agora reparem, a boa nova, a boa nova, ou a mensagem de esperança, é que, irmão, se você vê outros irmãos e irmãs, que você pensa que não estão convertidos, não desanima. Porque os discípulos de Cristo também não estavam convertidos. E olhem que não era só Pedro. Não era só Pedro. Claro, aqui Pedro nós sabemos claramente, porque Jesus diz, quando te converteres. Mas logo a seguir Jesus diz, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Porquê que os irmãos, que eram os outros apóstolos, tinham necessidade de ser fortalecidos? Porque também eles iriam passar por um processo de conversão. Ou seja, no fundo nenhum deles estava convertido. Então temos aqui a Igreja Inicial, que durante três anos e meio andou com Cristo, e eles não estavam convertidos. É uma coisa estranha, aparentemente estranho. Mas quando se deu essa conversão, porque eles aí caíram completamente numa terrível angústia ao verem Jesus ser crucificado diante deles e finalmente morrer. Reparem, a angústia foi tão grande e aí, nessa angústia, claro, eles lembraram-se daquilo que Jesus tinha dito e aí, eu acredito, eles se converteram inteiramente ao Senhor. E a partir daí passaram a ser novas pessoas. É verdade que no dia em que Jesus está para ascender aos céus, eles ainda fazem a pergunta ao Senhor, será isto o tempo em que restaures o Reino de Israel? Ou seja, não havia ali ideias que não estavam no lugar. E no entanto já tinham passado pela conversão nessa altura. O que mostra que mesmo após a conversão, podem ainda existirem algumas ideias na nossa mente que não estão no lugar. Mas com o tempo lá irão. E no caso dos discípulos, aconteceu. Quando finalmente veio o Espírito Santo, desceu sobre eles no dia de Pentecostes, bom, aí, digamos, foi a cura completa. E eu acredito que a cura completa virá também quando a nós como povo, atenção, agora estou a falar em termos coletivos, virá quando descer sobre nós o Espírito Santo na forma de chuva seródia. Agora, atenção, para a chuva seródia cair, cada um de nós individualmente terá que ter vivido a sua chuva temporã. É preciso enfatizar isto igualmente. Mas se cada um de nós viveu essa chuva temporã individualmente, então aí estaremos habilitados para receber a chuva seródia. E ao vir a chuva sobre nós, bom, aí, digamos, a coisa ficará, a Igreja ficará totalmente unida. Nós temos no livro de Atos, e não só, mas principalmente no livro de Atos, os grandes feitos evangelísticos daquela Igreja, em que num dia juntavam-se 3 mil pessoas. E nós temos promessas que, no fim dos tempos, que o pastor descreveu agora brevemente, acontecerá a mesma coisa. Milhares se juntarão num único dia. Tendo em conta o raciocínio que o pastor fez, se hoje, que nós estamos aqui a falar, ou quem nos está a assistir neste dia, nós não vemos esse tipo de acontecimento na Igreja, dezenas ou centros, dezenas ou milhares se juntarem, a conclusão é óbvia, é porque não estamos convertidos como eles estavam no dia de Pentecostes. Podemos estar até... Reparem, eu também não me atrevo a dizer as coisas dessa maneira, pelo seguinte, Podemos até estar individualmente, alguns de nós, mas o corpo completo ainda não está. Ainda não está. E isso, para mim, é que é óbvio. Sim, porque o que acontece na Igreja é sempre o reflexo do coletivo e não de uma única pessoa. Repara, filho. Embora o coletivo é o reflexo de todas as individualidades juntas. Aqui entramos num campo muito sensível, porque, reparem, nenhum de nós pode falar por outra pessoa. Só podemos falar por nós mesmos. E existe, muitas vezes, a tendência de nós nos preocuparmos com o outro. Faz lembrar aquela frase que Pedro vai dizer, portanto, a Jesus sobre João. E este, o que é que vai acontecer a este? O que te importa a ti. E o Senhor diz, o que é que te importa a ti? Tu vem e segue-me. Ou seja, não te importes com o outro, preocupa-te contigo mesmo. E essa é uma tendência. Nós temos a tendência para olhar para a Igreja, para achar que aquele está mal, e o outro, e o líder A, e o líder B, e o C, etc. Bom, deixemos de preocupar com os outros, nos preocupemos mais com os nós próprios. E quando nós fizermos isso, então aí estamos a permitir que Deus opere em nós o querer e o efetuar. Ou seja, para melhorar a Igreja e permitir que isto aconteça, eu que permita que Deus faça isto em mim. Exatamente. E quando eu permito que Deus faça esse trabalho em mim, a minha visão, a forma como eu olho para a Igreja muda também. Muda. Então eu passo a olhar para os outros, eu olho para alguém e digo assim, aquela pessoa não está bem. Bom, mas pode estar no estádio em que eu estava antes da minha conversão, por exemplo. Ou seja, eu olho para essa pessoa já de uma forma não crítica, mas com um olhar misericordioso. Bom, essa pessoa pode estar no seu processo de desenvolvimento, e ainda não compreendeu aquilo bem, mas vai chegar o momento em que certamente compreenderá. Ou se não compreender, ou se não aceitar, bom, olha, o pior é para ela. E se eu vejo as coisas nesta perspectiva, e se eu sei que essa pessoa eventualmente, por não aceitar a Cristo ou não se deixar converter, vai para o caminho de perdição, então que alegria é que isso me dá? Dá-me a tristeza, dá-me sentimentos de misericórdia e de compaixão para essa pessoa que está a caminhar no caminho da perdição. Até porque nada me garante a mim que eu já atingi-la ao topo. Exatamente, exatamente. Portanto, esta unidade deve ser uma unidade no essencial, e naquilo que nós sabemos, pela palavra de Deus, que não é essencial, aí devemos ser tolerantes e... O autor comenta aqui embaixo, na última parte, está destacada, que diz assim, na parte de quinta-feira, é sempre muito fácil encontrar coisas erradas na vida das outras pessoas. Claro. Como podemos aprender a pôr de lado os erros dos outros, tendo este pôr de lado, certamente que ele não está a se referir, a tirar para baixo do tapete como se não existissem, claro, claro, claro. Aprender a pôr de lado os erros dos outros, tendo em vista a causa maior de fazer a vontade de Deus numa igreja unida. Exatamente. Se calhar é uma pergunta para reflexão que resume aquilo que o pastor acabou de dizer há pouco. E nunca podemos esquecer que a unidade da igreja é uma doutrina bíblica. E, portanto, muitas vezes mais vale eu ceder em algum ponto em favor da unidade do que querer defender esse ponto com unhas e dentes e fazer daquilo um cavalo de batalha, provocando assim uma desunião dentro da igreja. Portanto, a união na igreja é absolutamente essencial. Vai haver divergências? Pois bem, pode haver, vai haver, eu devo estar consciente disso, mas que não seja eu o agente pelo qual essa desunião vem à igreja. Portanto, cada um de nós deveria ter essa preocupação. O objetivo final e último desta unidade é salvar pessoas, com toda a certeza. E quando nós falamos em unidade na missão, é muito mais fácil executar a missão quando a igreja está unida. É evidente. Num único propósito, numa única mensagem. Olha, imagina, Filipe, um exército em que cada um quer fazer à sua maneira. O exemplo que demos há pouco, por exemplo. Onde é que eles vão? Onde é que eles vão conseguir de... Agora, se estiverem todos a funcionar, cada um na sua função. Coordenados. Coordenados, todos a receber ordens, portanto, das suas fias militares, estiverem todos ali bem coordenados, bom, que efeito aquilo não terá, não é? Podemos, então, deduzir que a missão da igreja, que é razão fundamental para a sua existência, o objetivo fundamental da sua existência, é grandemente prejudicada quando, nem sequer dentro da nossa própria casa, nós conseguimos estar unidos aos comuns. É verdade, é verdade. Mas eu acredito que nós estamos a caminhar para um tempo em que a unidade vai ser cada vez mais uma realidade. Eu acredito, já que apresentei uma vez, num modelo simétrico da história, em que, no fim, nós vamos ter uma sequência de eventos que será o oposto da sequência de eventos que houve no início. Então, no início, nós tivemos uma igreja perfeitamente unida, e depois, com o tempo, à medida que o tempo foi passando, a igreja foi-se desunindo, não é? Pela influência de heresias. Pois bem, no tempo do fim, vamos ter uma igreja desunida pela influência de heresias, mas, à medida que caminhamos para o fim, a igreja vai-se unir cada vez mais, e depois, sob o efeito da chuva seródia, que é o contraponto em relação à chuva temporã inicial, vamos estar, portanto, preparando. A simetria é perfeita do seguinte modo. Cristo habitou entre nós, quando esteve aqui nesta terra. Depois de ter vivido entre nós, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Após a sua ressurreição, andou 40 dias entre nós e depois ascendeu aos céus. Depois de já ter ascendido aos céus, ele derramou, 10 dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo sobre nós. Sob o efeito do Espírito Santo, da chuva temporã, a igreja explodiu em número, a igreja estava unida, e a igreja, sim, continua em missão, mas depois, pelo efeito das heresias, da apostasia, essa igreja foi-se degradando. Agora, reparem, olhando para a história, sob o efeito da reforma protestante, essa apostasia vai começar a ser... revertida. ...revertida, e caminhamos no tempo, cada vez mais a verdade vai sendo recuperada, a verdade bíblica que foi perdida, e entretanto nós vamos chegando ao tempo do fim, e o que é que vai acontecer? Cada vez mais vamos aproximar dos acontecimentos iniciais, e então vamos ter uma igreja cada vez mais unida, como era no início, e depois o que é que vai acontecer? O Espírito Santo que foi derramado logo após a ascensão, será derramado pouco antes da vinda de Cristo. Cristo subiu ao céu, Cristo vai voltar. E antes de Cristo subir ao céu, estava com o seu povo. Depois de Cristo voltar, estará com o seu povo. Portanto, o modelo simétrico da história é absolutamente perfeito. Perfeito. Então, nesse modelo, eu vejo que à frente está um tempo em que a igreja será mais unida. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. À nossa frente está esse tempo de mais união da igreja, e de explosão missionária e evangelística, que no fundo é o que todos desejamos, quando olhamos para a igreja e vemos o que podemos fazer por ela. Acho que é uma boa maneira de concluir esta semana. O pastor pode terminar com a oração, por favor. Ó querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste, de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Permite, Senhor, que esta unidade que nós todos ansiamos, mas tu muito mais do que qualquer um de nós, porque tu próprio oraste por essa unidade ao teu Pai, e tu te fazes em colaboração com os santos anjos, com o Espírito Santo, para que essa unidade seja uma realidade, não apenas entre a tua igreja nesta terra, mas também entre a família na terra e a família no céu. Ó Senhor, que esta realidade possa, esta unidade possa ser uma realidade nos dias que estão à nossa frente. Nós acreditamos que assim será. Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte individualmente, para colaborarmos nessa unidade, e que assim o teu povo, quando estiver perfeitamente unido, possa exercer uma missão tão poderosa, que crie tanto impacto neste mundo, que o alto clamor seja dado com toda a força, com todo o poder, e assim a última chamada do Evangelho seja dada a este mundo, e aqueles que tiverem, que tomarem ainda a sua decisão, a tomem, ou para um lado ou para o outro, e então tu possas pôr um ponto final na história triste deste mundo de pecado. Ó Senhor, aguardamos por esse dia. Ajuda-nos a preparar para os eventos finais, e para a breve vinda, para a tua breve vinda, tudo isto nós te pedimos, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos para a semana. Até mais. Amém.